Boa noite, amados e amadas de Deus. De novo a gente se encontra aqui, apesar do cansaço, da correria, até da dificuldade que é o corpo acostumar na segunda-feira, nesse ritmo de trabalho intenso, que certamente é para cada um de nós. Mesmo para quem está mais parado, a segunda parece mais agitada, abre o dia da semana, a gente já se sente assim. A gente já rezou a missa agora há pouco, às sete da noite aqui na Rede Vida, curtimos um pouco a palavra, que falava para a gente resgatar esse espírito de gratidão. E o programa Vida e Oração quer fechar a tua noite, quer te conduzir por meio da palavra e da oração, um momento de calmaria, um momento espiritual, para que de fato a gente possa fazer esse exercício. Exercício de vida, exercício de restauração, exercício de realinhar, às vezes o vagão da nossa vida está querendo descarrilhar, e aí a gente realinha. Realinha, mas não se realinha sozinho, não, a gente realinha com a palavra, realinha-se com a graça de Deus, que está sempre bem pertinho de nós. Aliás, vou pegar as Sagradas Escrituras aqui, para um trechinho de ânimo, não é? Para a gente aí, muitos nessa segunda-feira a gente reza sempre pelos desempregados, né? E talvez comece aquela história, olha, marcou a entrevista, olha, surgiu aquele, olha, eu ouvi falar de tal coisa. Então a gente dá aquele ânimo, às vezes encontra uma porta fechada, bate também o desânimo, né? E a gente fica nessa oscilação, né? Parece uma tempestade emocional. Tantos e tantos desempregados que estão vivendo essa tempestade, mas aqui não está só a nossa solidariedade, não está só a nossa oração, está também a nossa presença amiga, a nossa empatia pela tua dor, pela dor da tua família, por tudo que está acontecendo, por causa dessa grande crise forte no nosso país. Mas o livro de Josué, ele está nos dizendo assim, no seu capítulo 1, versículo 9, Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Acaso não ordeneis que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. Eu acredito que essa palavra não precisa nem de explicação, me parece que ela já quer dizer muito para você que está aí. Então presta atenção, pega a sua Bíblia lá agora, você que está passando pela situação, qualquer que seja, abre a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, no livro de Josué, ele está bem no comecinho do livro de Josué da Bíblia, se eu não me engano, o sexto livro da Bíblia, pega esse livro agora, abre no capítulo 1 e vamos proclamar essa bênção sobre a tua casa, essa bênção sobre a tua família. E eu quero te dizer o seguinte, comigo aqui agora, Deus falando para cada um de nós, Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Acaso não te ordeneis que seja forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. Não precisa dizer mais nada. Essa é a vontade do Senhor para nós hoje. Não te acovardes. Te ordenei para que não tenhas medo. Vamos tomar o cajado da fé, essa proteção, essa coraça do Espírito Santo para vencer todas as batalhas que nos impõem. Este é o Vida em Oração, um programa feito para ti, para você. Para que você não apenas receba uma palavra de conforto, não é só isso, mas é a própria palavra de Deus. Para que você deixe, ó, Deus respirar em você. Esse programa é para você, feito para você. Nós apenas produzimos aquilo que é o teu desejo. Por isso escreva para nós, manifestando o teu desejo. Lá na internet, redevida.com.br, barra Vida em Oração. Não ponha o C Cedilha nem o acento. Lá você vai fazer o seu pedido de oração, dá o seu testemunho, pedir um acompanhamento espiritual quando o padre vai falar um pouquinho da tua vida ou dá o seu telefone para que a gente possa rezar junto, aqui ao vivo, você junto comigo, a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. São Pio nos ensina isso, a coroinha como um caminho de consagração de vida para a missão nossa de cada dia, né? Então eu te convido agora, ao vivo aqui pela rede de televisão, a rezar juntos a coroinha do Sagrado Coração. Prepara-nos com a vinheta. E assim a vida vai acontecendo, né? Como é que a vida acontece? Quando a gente realmente reconhece que só Jesus pode tudo na nossa vida. Padre, mas o Senhor está apontando para uma imagem? Não, eu estou apontando para uma imagem de Jesus. Jesus está aqui, está aí, está no céu. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, está na Eucaristia. É uma simples imagem que quer dizer muito para a gente. Sabe o que essa imagem quer dizer? Morri por você e não estou te cobrando nada. Eu sou santo, mas eu me fiz um de você, um de nós, né? Fiz um de vós para que eu pudesse o salvar. Tirei meu coração aqui para que você pudesse ver que eu não meço esforço para estar perto de você. Por isso, nosso lugar é o coração de Jesus. E de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, o Marcos Soares diz assim, Padre, peço oração para minha esposa Juliana Alves. Ela sente forte ansiedade. Penso que esteja caminhando para uma depressão. Vamos rezar. Também a Fátima Pereira, de Ribeirão Preto, São Paulo, ela diz assim, peço a graça da saúde para minha sobrinha Aline. Ela se encontra muito debilitada devido a um câncer. Tem sentido muitas dores. Obrigado. Vou deixar que nós vamos estar rezando Fátima também. Olha aí, a Ione Roco, lá da minha cidade, Votoporanga, onde eu sirvo, lá na paróquia do Senhor, Bom Jesus das Paineiras. Peço pela cura da depressão e da ansiedade. Que Deus tire essa agonia e esse medo de mim. Ione Roco, Deus abençoe. Obrigado pela tua participação. Está aqui. O coração de Jesus. E também quem está pedindo pelas nossas redes sociais, você que está desempregado, pode mandar o seu nome. Pode aqui. Não necessariamente a gente vai ler tudo, mas vamos estar rezando, sim. A maneira de você demonstrar a tua fé, essa nossa ligação, vamos dizer assim, que tem em cada momento. Então você pode ir lá, entra no Instagram, no seu aplicativo, lá Padre Marcio Tadeu, arroba Padre Marcio Tadeu, ou no Facebook, facebook.com.br, Padre Marcio Tadeu. Na Rede Vida também, você tem Facebook da Rede Vida, tem o Instagram da Rede Vida, arroba Rede Vida, e lá no YouTube, youtube.com.br, TV Rede Vida, que você tem toda a programação lá, inclusive o Vida em Oração, você acha lá e pode rezar qualquer hora do dia, coroinha, rever os nossos programas, importante aí a sua participação. Tá bom? Deixa eu ler aqui uma solicitação. A Camila Luciano está acabando de escrever, dizendo assim, Padre Marcio, peço a cura pela saúde do meu pai, João Bosco Pereira. Ele está internado muito mal no hospital, à espera de um milagre. Que Deus abençoe a todos. Camila, vamos estar rezando pelo papai, pode deixar. A Simara Regina Pereira, ela está dizendo assim, Padre, orai por mim, também para Geraldina, minha mãe. Deve ser minha mãe, Geraldina Maria Dutra. Ela está com fraqueza nas pernas e não tem mais fome. Claro, vamos estar rezando. Nós estamos aqui justamente para isso. a Nadir, deixa eu ver aqui, a Nadir Muguete. Ela diz assim, pede oração para os filhos, netos e também para mim. Ela está falando lá de Campo dos Goitacazes. Aliás, nós estamos falando de Campo dos Goitacazes, que é Rio de Janeiro. E nós vamos para a capital do Rio de Janeiro, falar com uma abençoada benfeitora. Benfeitora, olha aí que lindo, essa visão, olha aí, né? O pão de açúcar, que coisa linda, né? Olha, mas o Rio de Janeiro é muito lindo. E tem pessoas maravilhosas, especialmente os que foram batizados lá, como eu, estou brincando. Eu vou falar com a Neuza Faria Vidal. Neuza, boa noite. Boa noite. Eu estou brincando, eu brinco que eu sou sempre conterrâneo dos cristãos. Eu até falo para o cardeal Dom Anani, que foi bispo, meu bispo, durante sete anos, né? Aqui em São José do Rio Preto, o carinho que eu tenho pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado, então, pela tua audiência. Está ouvindo? Opa, está aí. Então, como o trem bom é rezar, a gente vai conversando e rezando, não é? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Neuza amada, qual é a primeira graça que nós vamos colocar junto ao coração do nosso amado Jesus? Ah, padre, eu quero pedir pelo meu bisneto, João Mateus, que ele é imperativo e é muito levado. Ele tem sete anos. Sete anos. Então, está precisando comer menos açúcar, isso é muito levado. Nós vamos levar a preocupação de todas as vovós, das bisapós, né? Essa geração que é tão mais rápida que as nossas gerações, crescem tão rápido, né? Parece que já nasce, já sabendo lidar com o computador, que o bom Deus também possa ajudá-los a encontrar o bom caminho. se acalmar também, dar o tempo que a vida precisa dar. E aí a gente reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai, e em vosso nome, eu peço a graça. Deus amado, qual a segunda graça que nós vamos apresentar, juntinho ao coração do nosso amado Jesus? Eu peço pela minha filha Sueli, que ela tem o meningioma, e está, está nascendo mais um, e eu peço uma graça, para que ela não precise entrar em outra cirurgia, porque ela já fez duas. E eu peço ao coração de Jesus, que não precise mais. Vamos então apresentar o coração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-se a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio, confio e espero em vós. Ao meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade das vossas palavras, eu peço a graça. Neuza, querida, qual a terceira graça que nós vamos colocar junto ao coração de Jesus? Agora eu vou pedir por mim e pela minha irmã Neuza, que fez uma cirurgia e está um pouquinho lá e cá, mas graças a Deus ela está indo. Então tá bom, vamos colocar a sua irmã e rezando por todos os nossos, né, que às vezes estão dodói aí e a gente fica sempre de coração apreensivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos. O Sagrado Coração de Jesus é quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tente piedade de nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogado a nós, que esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querida Neuza Faria Vidal, muito obrigado pela tua participação. De nada, padre. Estou muito satisfeita de falar com o senhor. E gostaria que o senhor mandasse um abraço para o padre da nossa igreja, o padre José Rosa, da igreja Jesus Ressuscitado. Olha que jovem, que barra que você está aí? Da Vila da Penha. Opa, na Penha, então, a paróquia de Jesus Ressuscitado, não, meu padre José. É, o padre José Rosa. Ô, padre José Rosa, meu abraço sincero, todo o meu carinho. Cuide bem das suas paroquianas, como a Neuza aí, que é muito especial, e que Deus abençoe seu ministério e missão. Convida que a gente desce aí na Penha. Ao contrário, sobe. Não é? Que Deus abençoe, uma boa noite. É isso aí. Você vê que a oração nos dispersa, aliás, nos introduz na alegria. Ela nos distrai, porque muitas vezes a gente descresce os sofrimentos e celebra a alegria do encontro, porque oração é encontro. Ontem, cerca de 50 mil pessoas, entre elas muitos brasileiros, acompanharam de pertinho uma linda cerimônia da canonização daquele, ou melhor, daquela que era chamada o Anjo Bom da Bahia. A gente está vendo imagens daquele momento. Olha aí, Santa Dulce dos Pobres. Essa religiosa brasileira se tornou a primeira santa nascida no Brasil. E pela pontificado, né, e pela autoridade do nosso querido Papa Francisco, com muita alegria, nós recebemos ontem esse presente. e ela agora está oficialmente nos altares católicos. Então a gente pede, né, que a Santa Dulce dos Pobres, esse Anjo Bom da Bahia, Anjo Bom do Brasil, nos ajude também a ter uma doçura para com aqueles que mais precisam. E a gente ouve agora um clipe muito especial, porque são os artistas da Bahia que cantam a sua santa. A Bahia inteira canta para celebrar a nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atapaques de um povo que viu seus milagres. Focha a voz daqueles que não têm voz. pequena e tão gigante Mãe desses filhos gigantes Que entro em Roma soltando as pombas Pombas da paz Ouve o teu povo cantando Nas portas do Vaticano Ele tem fé Ele tem axé Ele veio a pé É, olha como é tão bom reconhecer alguém tão perto de nós. Acho que a gente está contagiado no Brasil com toda essa alegria e eu creio que a irmã Dulce a santa Dulce dos pobres ela é a capa da próxima campanha da fraternidade então nós no Brasil inteiro vamos poder também através desse sinal de Deus para as nossas vidas que é a santa Dulce dos pobres esse reconhecimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que também sofre e padece como ela mesmo dizia o encontro com Jesus naquele que sofre e padece Santa Dulce a gente não cansa de dizer Santa Dulce dos pobres rogai por nós Tem gente escrevendo para a gente nas nossas redes sociais a gente fica muito feliz com a participação de todos a Maria Zelir está falando assim Padre peça oração para o Rafael deixar o vício da bebida e tirar e diminuir sua ansiedade está pedindo oração e mais gente está escrevendo basta seguir o Padre lá no arroba Padre Marcio Tadeu ou no facebook.com barra Padre Marcio Tadeu mesmo que a gente não lê aqui está guardadinha as mensagens no próximo momento de oração o Padre vai colocar diante de Jesus do Santíssimo o seu pedido de oração pode confiar e é nessa certeza que muitas pessoas escrevem para as vezes receber uma palavra e a pessoa se identifica como Luzia Helena Rodrigues não diz onde é mas fez uma pergunta interessante boa noite Padre Marcio adoro seu programa e cada dia absorvo mais e mais os ensinamentos além das mensagens de alívio e conforto que recebemos Padre tem algumas dúvidas hoje em especial gostaria de saber sobre o Espiritismo são as pessoas de bem que fazem muita caridade mas mesmo assim é condenado pela igreja por quê? obrigado e um grande beijo Luiz Helena eu acho que a gente tem que partir assim não é? de maneira nenhuma a gente condena as pessoas nós e quem somos nós para condenar pessoas não é? inclusive Jesus morreu para salvar a todos contudo existem manifestações religiosas que se distinguem da nossa por mais que se faz caridade por mais que se faça o bem não se garante apenas na caridade no bem não é só as obras e não é só a fé que salva mas é a fé associada às obras então por exemplo a maioria das matrizes espíritas elas não acreditam que Jesus seja o filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos em carne e osso é isso que nós acreditamos esse é o princípio da nossa fé inclusive São Paulo diz isso se Jesus não houvesse ressuscitado dos mortos seria em vão a nossa fé a gente se aproxima no desejo de servir o próximo na bondade eu sou amigo inclusive de grandes preletores espíritas inclusive da minha cidade de fora sou amigo por exemplo de alguém que foi até presidente de uma federação isso não impede amizade não impede a proximidade agora a nossa doutrina é distinta nós somos amigos e não temos motivos para ser inimigos porque pensamos diferente agora nós cremos que Jesus morreu por nós e que a sua ressurreição abriu para nós também a ressurreição e que a sermos uma vez morremos uma única vez e temos o destino pelo qual nós construímos com as nossas atitudes o céu ou outro lugar como o inferno ou o purgatório que vai dar um tempo até que a gente esteja pronto para o céu resumidamente é isso mas partimos de um princípio basilar e somos assim chamados de cristãos porque cremos na ressurreição corpo da alma da vida de nosso senhor Jesus Cristo ou seja ele ressuscitou em corpo e por isso cremos subiu ao céu em corpo e um dia nós também ressuscitaremos em corpo é isso que cremos independente disso é só amar porque o que nos desaproxima dos outros não pode ser nunca a maneira de pensar diferente mas sim a grandeza daquele que nos salva e que nos salvou a todo indistintamente tomara que quem não crer na grandeza de Jesus quem não crer que ele é Deus segundo a pessoa da Santíssima Trindade um dia possa acreditar eu até me delunguei né temos que receber a benção já na segunda-feira eu passo um bom tempo quase uma hora e meia junto com cada um de vocês a minha gratidão e eu estou esperando todo mundo amanhã nesse mesmo horário onze e meia da noite aqui na Rede Vida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela poderosa intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa e da Santa Dulce dos Pobres abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que concede a cada um de vós uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa na graça de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém uma boa noite até amanhã permaneça em Deus e eu te espero